Jesus morreu por mim E aqui você verá o poder do céu Que te libertará desse carrossel Feito de angústia e sem amor Aqui você verá o poder do céu Que te libertará desse carrossel Feito de angústia e sem amor Feito de angústia e sem amor Você que nesta hora desejar juntar-se a nós Comece a repetir esta canção Basta crer somente e abrir seu coração Jesus morreu por mim e por você E aqui você verá o poder do céu Que te libertará desse carrossel Feito de angústia e sem amor Aqui você verá o poder do céu Que te libertará desse carrossel Feito de angústia e sem amor Feito de angústia e sem amor Aqui você verá o poder do céu Que te libertará desse carrossel Feito de angústia e sem amor Feito de angústia e sem amor Aqui você verá o poder do céu Que te libertará desse carrossel Feito de angústia e sem amor Feito de angústia e sem amor Aqui você verá o poder do céu Que te libertará desse carrossel Aqui você verá o poder do céu Que te libertará desse carrossel Aqui você verá o poder do céu Aqui você verá o poder do céu E aí E aí Obrigado.